Cinco passos para você se tornar imune às manipulações de uma pessoa narcisista. Eu postei nos últimos dias um vídeo falando tanto sobre as razões que fazem um narcisista escolher você e também um outro vídeo falando das razões que levam você a se atrair por pessoas que sejam narcisistas. Vou deixar esses dois vídeos aqui no card para vocês assistirem depois, caso não tenham visto ainda. Mas o fato é que independentemente do quanto uma pessoa assim possa vir a se atrair por você, possa te abordar, possa tentar te seduzir, existem algumas características que se você desenvolver em você, você não vai cair em manipulações, em jogos de relacionamento que sejam tóxicos. Então nesse vídeo eu vou compartilhar cinco passos para você seguir e aplicar imediatamente na sua vida. E o quinto passo é especialmente importante para os homens, que têm medo de ficar muito vulneráveis diante de algumas estratégias de manipulação. Primeira estratégia então, enfrentar o medo do abandono. É inevitável assim que com medo da solidão, medo do abandono, medo da rejeição social, a gente acaba aceitando condições, acaba abrindo exceções para condições que não são muito favoráveis para a gente, que não são justas ou que não são saudáveis. Então, o primeiro passo para você se libertar de relacionamentos tóxicos é você se libertar literalmente do medo do abandono. E como que você faz isso? Se expondo gradativamente a momentos de solidão, de solitude, encontrando propósito, encontrando hábitos que te façam bem e aprendendo a conhecer a sua própria companhia. Aprendendo a ter autonomia, a ter independência, a ter auto eficácia, para que você não se sinta dependente de ninguém. Isso vai te ajudar imensamente para se libertar de relacionamentos ruins. Segunda coisa muito importante, aprender a não blefar. O que seria blefar aqui? É você comunicar para a pessoa que um comportamento é um limite, mas você abre uma exceção para ela. E eventualmente abre uma segunda, uma terceira, uma quarta exceção. Ou seja, você perde a sua autoridade. Se você deixou claro para a pessoa, olha, eu não tolero mentiras, ou eu não tolero traições, ou eu não tolero esse tipo de atitude, não há exceção. Se a pessoa fez aquilo, especialmente se ela for uma pessoa sem empatia, manipuladora, ou mesmo uma pessoa com traço narcisista, você não pode abrir exceção para ela. Então, você pode até ir seguindo um limite de forma gradual. A pessoa teve o comportamento a primeira vez, vocês não haviam conversado ainda. Então, nessa primeira vez, você só deixa claro para ela, olha, entendo que você pode ter pensado que eu não me importaria, etc., mas isso para mim é um limite, eu não quero que aconteça novamente, não vou aceitar e tal. E aí, na segunda vez, a partir da segunda, você termina com a pessoa ou coloca algum grau de punição. Mas existem coisas que são universalmente inaceitáveis. Então, não é porque você nunca falou claramente para a pessoa que você vai ter que abrir uma exceção para a traição, para a mentira, para alguma coisa mais grave. Então, se houve uma traição, você pode já imediatamente terminar com a pessoa e encerrar o relacionamento. Porque aí não tem, são coisas que não tem nem como a pessoa alegar, assim, que ela não sabia ou não imaginava que seria errado, né? Então, é importante você desenvolver essa coerência, porque senão a pessoa vai te manipular cada vez mais. Não doerfar é essencial. Controlar os impulsos e a reatividade. Esse é o terceiro passo, extremamente importante também, porque quando você é uma pessoa reativa, você cai em jogos de manipulação. A pessoa, de repente, fez algo errado, mas ela começa a te provocar, você reage por impulso e a sua reação para a percepção externa, ela vai parecer pior do que o comportamento que a pessoa teve. E aí você vai parecer a pessoa errada. Sentindo que você parece a pessoa errada, você sente culpa, sente constrangimento e fica com receio de terminar, com receio de colocar limites ou fica até mesmo propensa a aceitar, dar continuidade na relação. Então, controlar a sua reatividade, controlar os seus impulsos, vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, sobretudo, para você não aceitar um relacionamento que seja tóxico. Se libertar do autossacrifício. Falei em outros vídeos já aqui sobre autossacrifício. É um traço da personalidade, é um esquema, é um modo de agir que é romantizado na cultura, porque ele parece um mero altruísmo, mas por definição, e é disso que eu estou falando aqui sobre se libertar desse extremo. O autossacrifício, pela definição dele, não é um comportamento de cavaleirismo, de generosidade, não é uma ajuda, não é um favor, não é dar atenção a alguém. Sacrifício, por definição, implica você entregar para a pessoa algo que você não teria condições de entregar. Você causar um dano extremo para você. Não é meramente você fazer um favor ou fazer algo que está dentro do razoável. É você se doar em excesso, muito mais do que você podia e muito mais do que o contexto requer. A pessoa que tem o esquema de autossacrifício, ela considera isso uma regra. Ela constantemente deixa de cuidar de si, deixa de pensar em si, deixa de fazer as coisas que são boas para si, se coloca em sofrimento, estresse, vulnerabilidade, sempre para deixar o outro perfeitamente confortável. Ela dá tudo para a outra pessoa, deixa a pessoa bem, investe na carreira da outra, deixa a pessoa perfeitamente confortável. Então, assim, se você tiver esse hábito, se você achar que isso é o certo e se relaciona com uma pessoa narcisista, a pessoa pode acabar fazendo um mau uso disso. A pessoa pode acabar te explorando. Se você tiver a crença do autossacrifício, o esquema do autossacrifício ativo, você não vai perceber isso como errado, porque vai parecer que você está fazendo o certo. Nossa, eu estou tratando a pessoa como ela merece, que eu estou fazendo tudo por ela, que bom que se todo mundo agisse assim, etc. Quando, na verdade, é um comportamento tóxico, é um comportamento disfuncional. Então, você pode e deve ser uma pessoa agradável, generosa, solícita, mas você não pode ir para o extremo do autossacrifício. Se você tem essa característica, é recomendado que você aprenda a identificar quando que você está se doando em excesso e aprenda a monitorar isso. Vai te fazer bem e vai te ajudar a se libertar de relacionamentos tóxicos. E a quinta estratégia, então, que é, como eu falei, especialmente recomendada para homens, porque homens, em geral, controlam menos essa característica, ou reclamam de controlar menos ou são mais manipuláveis para isso, que é, basicamente, controlar a libido, controlar a carência e controlar a busca pela aprovação. Algumas pessoas alegam que o transtorno de personalidade narcisista pode ser mais prevalente em homens. Mas, primeiro, existem também muitas mulheres com diagnóstico. E, segundo, mesmo que a pessoa não tenha o diagnóstico em si, o simples fato da pessoa saber fazer manipulações, tentar te manipular, já causa sofrimento na relação. E aqui o problema não é você conviver com alguém que tem um diagnóstico. É você conviver com uma pessoa que tem um comportamento disfuncional e você aceitar o sofrimento. Isso que é o mais prejudicial. Se você se relaciona com uma pessoa que não tem transtorno de personalidade nenhum, mas ela te seduz para te manipular, ela começa a entrar naquele jogo de sentir prazer em te rejeitar, ela começa a estimular a sua libido para obter mais vantagem, para te manter preso, para te manipular, para ficar extraindo o recurso de você. Então, você acaba sofrendo com uma relação assim, acaba, muitas vezes, reagindo mal, acaba se desgastando e pode acabar, no futuro, ficando mais evitativo diante de uma relação que seria saudável. Já ouvi, inclusive, vários relatos aí de pessoas que perdem o interesse de tratar bem uma parceira depois porque, infelizmente, tiveram uma experiência muito traumática. Então, é realmente bem prejudicial. O problema é, aliás, o desafio é que nós somos 100% responsáveis por essa característica. A gente até pode pensar que, bom, se nós estamos diante de uma pessoa que é manipuladora, que é maliciosa, que faz um mau uso disso, a pessoa tem uma grande parcela de culpa, ela que está agindo de forma antiética, mas, de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis por conhecer os nossos impulsos, os nossos desejos, controlar isso e não usar isso, não permitir que isso prejudique a nossa forma de se relacionar. Então, é fundamentalmente importante que você aprenda a controlar os seus impulsos e aprenda a usar a racionalidade sempre para se manter ou para se afastar de um relacionamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham qualquer dúvida, como sempre, deixe nos comentários e eu quero saber de vocês. Qual desses cinco passos é o mais desafiador para você? Por favor, deixem aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.